Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou a Angela e hoje a gente vai fazer uma banda Chama-se Gatão e Seus Amigos Chama Gatão e Seus Amigos Ah, então vamos começar Hoje eu tô com a minha mãe Olá galerinha, hoje a gente vai mostrar pra vocês a banda do Gatão e Seus Amigos A Angela vai tá tocando esse Agora a gente tem que achar um cantor, né? Ah, meu Deus Mas eles são doentes, já era Vamos pegar essa beca e o cachorro Vamos amigos Isso A beca é a guitarra Vai levar uma injeção Bora aí, tome Vamos, Ben Ai, já tirou Esse daí precisa de água O O Tom, né, gente? O que ele tem? Não, ele não tem ainda Ele escolhe, gente Isso, isso, isso Melhorou, Tom? Ela foi abduzida E foi jogada na tela O Ben Não, o Ben tem que ficar com outra coisa Melhor a beca Ai, a beca é a melhor dela cantar Ela vai ser a cantora, gente Gente, cadê o negócio? Cadê você, beca? Vem a beca Ela vai ficar no centro Porque Ah, até ele tá cantando, gente Dois tá tocando, vai Vamos começar o show Ainda falta mais Vai, ele também vai ser cantor Vamos colocar ele cantando junto com a beca Vamos, Ginger Vamos, Ginger Vai, pessoal Vamos tocar uma música Então, galerinha do YouTube Seja que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like Beijinhos Tchau Galerinha, a gente veio mostrar pra vocês A banda Gatão e Seus Amigos Espero que vocês tenham curtido Galerinha Tchau Tchau